Agora um recado pra você que quer ficar mais bonito ou quer ficar mais bonita, porque hoje é o dia, é, eu tenho aqui comigo um voucher, na verdade é um desconto de 500 reais pra você fazer qualquer procedimento de harmonização, é isso mesmo, 500 reais que será realizado na Clínica de Harmonização Brasil, que é então pra você ficar ainda mais bonitona ou mais bonito. Para participar, dá uma olhada aqui no telefone que tá aqui, 99878-8106, 99878-8106, grava, manda um WhatsApp pra eles com a frase, harmoniza eu, pronto, eles vão te responder com o link, você vai preencher esse formulário e já está concorrendo a 500 reais, porque hoje, toda quinta-feira você já sabe, tem o sorteio de quem será o Felizardo ou a Felizarda, que vai ganhar esses 500 reais, valendo, coloca o computador pra processar e vamos saber quem é o sortudo ou a sortuda de hoje. Não funcionou. Olha aí, ó, Jurandir Mendes dos Santos, lá do bairro Colino. Ô, Jura, aí meu amigo, participou, isso que eu gosto, participa e já ganhou. E esse negócio de harmonização não tem, ai não, de mulher, ai não, é pra ambos, pra você dar aquele trato na funilaria, ficar bonitão ou bonitona.